Música Uma palavra que defina a feira Sucesso O que eu posso falar? Ótimo Bons negócios, oportunidades Uma palavra? Top Inovadora Completa Parabéns Sensacional Futuro Surpresa Excelente Pela primeira vez, minha experiência, a gente conseguiu fechar negócio em feira, né? Geralmente a gente, é uma vitrine, né? E aqui a gente conseguiu fechar negócio Eu gostaria de ter um evento, de ver um evento desse em São Paulo Feira muito organizada, muito bem montada Aprendendo muito sobre o ramo associativismo também E todo mundo tentando se ajudar, o associativismo crescer Música A FENAPROV é um evento que na sua primeira edição já disse, já deu o recado porque veio A FENAPROV vem no momento oportuno, no momento que o segmento busca uma regulamentação É importante a gente ter uma feira dessa para mostrar a força desse segmento O legal da FENAPROV é que ela une todo o mercado, né? O mercado precisa disso, de se aproximar, de fortalecer Somos de Campinas Paracatu, Minas Gerais Juaringá Contagem Caruaru, Pernambuco Goiânia Jarapiraca Alagoas Tubarão Santa Catarina Governador Valadares São Paulo Junta o que tem de melhor na área de proteção veicular, serviços E agrega também conhecimento para todo mundo Eu acho que essa feira hoje caracteriza uma evolução e um amadurecimento do nosso mercado Eu fico muito feliz de ver o sucesso da feira como está hoje A gente considera imperdível um evento como esse para a gente estar próximo do que está acontecendo no mercado A ideia de quem está promovendo isso foi sensacional de ter essa feira aqui Chegou a hora desse mercado colocar a cara dele Falei, não, nós somos proteção veicular Temos empresas capacitadas, profissionalizadas para estar atendendo essa gama E essa necessidade de associados que tem hoje migrando seguro, convencional para a proteção veicular Isso aqui era impensado, né? Se conseguir construir uma organização como a FENAPROV construiu E que tem cada vez mais, a gente está construindo respeito no segmento da proteção veicular e do socorro mundo Cada associação tem uma necessidade específica e que aqui na FENAPROV Ela vai encontrar produtos e serviços de acordo com cada necessidade que ela possui dentro da organização dela A gente está impressionado, principalmente com as palestras lá embaixo, muito informativo Quando você falava de associação, era muito amador, né? Então, com magnitude desse evento, mudou tudo, assim, o pensamento é bem melhor Tenho certeza que ano que vem a Getrac vai estar aqui presente novamente A feira está sendo um sucesso, foram quase 2 mil pessoas inscritas, então palestras todas lotadas E essa feira só fez mostrar que ainda há um mercado enorme pela frente A fESSO A FESSO Legenda por Sônia Ruberti